Fala galera, estamos aqui novamente no Isles of Eeyore e eu estou aqui de novo de Seloths, ainda estamos pequenininhos aqui, estou no meio da floresta perdido tentando encontrar como sempre alguém da nossa espécie para a gente formar uma família ou tentando encontrar alguma coisa para a gente se alimentar, que seja carcaça já que a gente é pequeno né, infelizmente. E aqui tem um lago aqui na frente, eu sei que geralmente a gente tem problemas com lago porque pode ter pescador, então a gente já vai ter que ficar atento, eu sou um filhote aqui mas eu já sei sobre o mundo, vamos passar correndo para cá e tentar chegar o mais rápido possível ali naquele lago, vamos por aqui, olha que lugar bonito, interessante, vou dar um grito até, vamos ver, será que algum Seloths responde? Não, não respondeu, eu só estou vendo um drone aqui na minha esquerda lá ó, e olha só que lugar mais aberto aqui, dá até medo, a gente fica muito exposto, vamos sair correndo aqui ó, tentar chegar o mais rápido para cá, bem no laguinho ali ó, eu já escutei alguma coisa, bem baixinho, aqui para o lado direito. Acabamos de chegar aqui, já tem um espinossauro lá na frente ó, está nadando e eu vou ter que tomar uma aguinha aqui, vamos lá, aí ó, vamos tomar uma água, se hidratar um pouco, até eu acho que eu vou pegar essas plantinhas aqui e já preparar um ninho de repente. Olha lá o espino, estou de olho nele porque vai que ele, sei lá, venha para cá né, vamos aqui quebrar umas coisinhas, aí, e vamos pegar, beleza, peguei uma aqui, transportamos para cá, pegamos outra aqui, aí ó, caraca, tamanho, bem maior que eu, colocamos aqui, vamos lá, vamos levar bastante ó, aí. Formando um ninho aqui, formando um ninho aqui para a gente deitar depois, deixa eu ver, tem alguma coisa aqui em volta, não, só estou escutando aqui os grilos, loucamente, bem altos, os caras estão do meu lado aqui. Silêncio! Eu acabei de escutar uns selofes por aqui, ó, eu vou gritar, peraí, vamos ver, eu escutei ele para cá ó, eu até vim correndo para tentar encontrá-lo, vou dar mais um gritinho. Ué, ele não respondeu mais, ah, não acredito, mas foi aqui assim ó, vamos correr mais um pouco, foi para cá sim, ó, de novo, ó, de novo, aqui, vamos dar amizade. Aqui, achei, aqui, olha só, consegui encontrar aqui galera, caraca, ele é bem menor que eu, quer dizer, bem menor que eu não, mas é pequenininho. E eu estou ouvindo outros, é que esse aqui galera, é o habitat dos selofes, então a gente pode encontrar vários por aqui. A gente encontrou aquele filhotinho ali, e agora tem outro para cá, eu achei que era um adulto, mas pelo visto são vários filhotes. Olha aqui, tem um Triceratops adulto no meio do mato, olha ele passando aqui ó, está do meu lado aqui agora. Eita, nossa, velho, que perigo, quase dei de cara com ele, e está cheio de selofes gritando aqui em volta. Será que estão gritando por causa da presença do Triceratops aqui? Olha ele ó, cheguei bem perto agora, mandei amizade. Nossa, estou escutando muito selofes, sério. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Olha ali outro Triceratops, caraca, olha aqui, tem um grandão aqui ó, um selofes, caraca, que maneiro. Olha um grandão aqui ó, eita, ai meu Deus. Não, ele está atrás de mim, ai, socorro, eu não mordi ele, eu não mordi ele, ai, está tentando morder, toma. Ai, me ajuda aí, me ajuda aí, ai, valeu. Toma, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Caraca, o Triceratops me defendeu, galera. O cara mordeu o Triceratops sem querer, ai ele foi e me defendeu. Vamos se alimentar agora desse selofes. E o pior é que eu não mordi ele, galera, juro, não mordi ele. Caraca, ele simplesmente quis me atacar do nada. Sorte que a gente está bem agora, né. Ai, vamos comer, né, e depois sair daqui. Chegou outro, estou com medo agora. Ai, viu? Ele veio. Cadê, cadê? Ai, ele está se alimentando ali agora. Que isso? Se o selofes carnívoro aí, caníbal. Que isso? Vamos sair correndo a toda velocidade aqui e se afastar porque eles estão querendo a nossa carcaça. Que coisa absurda. Os caras da nossa própria espécie, véi, atacando a gente assim, sem mais nem menos. Estou com medo agora de me socializar. Eu acabei chegando aqui próximo do rio e já estou escutando mais selofes aqui em volta. Eu acho que estou sendo perseguido por eles, na moral. Está louco. Olha lá um brachiosauro. Nossa, tem um brachiosauro em cima da montanha. Ô, louco, olha lá. Que bonito. E tem outro bicho ali do lado, que eu não sei o que é. E eu estou escutando o selof seguido aqui. Nossa, estou com medo. Vamos sair. Vambora, porque eu já falei, né? Eles estão querendo a nossa carne. Então está na hora de vazar. Vamos ir em direção àquele brachiosauro e aquele outro bicho que a gente viu. E tentar sair daqui o mais rápido possível. Eu estava correndo aqui e está acontecendo um eclipse. Sério, sem zoeira. Olha o jeito que está aqui, mega escuro. E está de dia. E está passando a lua lá na frente do sol agora. Olha que da hora, galera. Caraca, um eclipse do nada. Está mó escuro aqui. Eu já estou chegando próximo aos brachiosauros. E vamos observar aqui, vamos ver. Acabou de passar o eclipse e agora eu já estou chegando próximo ao brachiosauro. Olha só que da hora, galera. Sério. Eu vou tentar passar por baixo aqui. Vamos ver se vai dar. Ó, passei bem tranquilo. Nossa, ele é muito gigante. Cri. Vou passar aqui, ó. Ó, 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 ó. Me sinto como aquele cara no Jurassic Park 2, né? Passando bem aqui, ó. Maneiro, galera. Será que se eu atacar ele... Ó, morde ele. Ui, ui. Ele deu pisão. Caraca, ficou brabo. Ah, pô, eu sou pequenininho, velho. Isso aqui foi uma picada para ti. É, ó. Caraca, está brabo, galera. Está brabo. Só porque a gente deu uma bordidinha da leve. Vamos deixar ele ali, então. Vamos se afastar. Não quero mais brincar com ele. Ó lá, tem outro braquiosauro. Está cheio de braque aqui. Será que vai ter uma manada? Ou uma mega família? Vamos dar uma bisoiada, né? Dar uma exploradinha de leve aqui. Vamos ver se a gente encontra outros dinossauros. Caraca, braquizão aqui sinistro. Acho que eu vou por aqui, ó. Vou para cá. Ali tem a Redwood. Bora nela. Bora! Eu já dei algumas voltas aqui na Redwood. E até agora não encontrei nada. Estou continuando correndo aqui. Mas eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, já que é um bom lugar. Né? Não tem predador nenhum. E bom, então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente vários sininhos. E olha só, a gente recebeu aqui um anúncio que vai dar um reboot aqui no servidor. Então vamos aproveitar e já sair aqui. E valeu a todos. Muito obrigado. E até mais. E tchau! Vamos ficar por aqui mesmo. Valeu. Fui! E aí 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 Obrigado.